E foi lançado o mutirão de combate ao Aedes aegypti no Distrito Federal. 900 profissionais já estão trabalhando para eliminar os focos do mosquito. A Força-Tarefa de Combate ao Mosquito da Dengue, Zika e Chikungunya é formada por 900 profissionais entre agentes de Vigilância Sanitária, Ambiental e Militares. O objetivo é garantir o controle das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. O trabalho dos agentes é dividido em quatro eixos, controle, mobilização, vigilância e assistência. O governo vai trabalhar no sentido de ampliar a limpeza das cidades. Ao mesmo tempo, nós vamos ampliar o processo de educação e de mobilização da população com visitas domiciliares, com mais de 100 agentes do Corpo de Bombeiros, 100 soldados do Exército Brasileiro, 50 soldados da Marinha do Brasil, além dos agentes de endemia e dos agentes comunitários de saúde e vamos intensificar as campanhas educativas na televisão, no rádio, em todos os meios de comunicação com esse objetivo. Junto com os agentes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, 100 militares do Exército e 50 da Marinha estão participando desse mutirão de combate ao mosquito. Essa Força-Tarefa é resultado do apoio que os Ministérios da Integração Nacional e da Saúde estão dando ao governo local. A população já está engajada no combate aos focos do mosquito, mas a meta é acabar com esses focos. Eu não deixo vasilha com água nas plantas e cuido quando tem a plantinha que tem a vasilha embaixo, eu não deixo água ficar muito tempo. O Plano de Ação para o Enfrentamento às Doenças Transmitidas pelo Aedes aegypti foca também na prevenção, tanto por meio de apresentações teatrais em escolas, quanto por orientações locais informando a população sobre as medidas a serem tomadas para evitar a proliferação do inseto. A recomendação para toda a comunidade é que, pelo menos uma vez por semana, separem 10 minutos do seu tempo para fazer a inspeção do seu próprio imóvel, que seja removido todo o foco de água parada. Quando se detecta transmissão, seja de dengue, de chikungunya ou de zika em alguma localidade, há um complemento. Além da visita da inspeção de imóveis, entra-se com outros aparelhos, outros equipamentos, como o chamado fumacê, para que possa ser eliminado o mosquito propriamente dito. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.